A Caixa Econômica Federal pagou hoje a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com NIS Final 6. Pelo terceiro mês seguido, mães de bebês de até seis meses recebem adicional de 50 reais. Além disso, o Bolsa Família paga um acréscimo de 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. E outros de 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Lembrando que neste mês, os participantes do Bolsa Família tiveram o benefício antecipado para começar na segunda-feira passada, 11 de dezembro. O pagamento a todos os beneficiários vai até o dia 22 de dezembro. Serão liberados cerca de 14 bilhões de reais, alcançando mais de 21 milhões de famílias no país.